Aí, ó, dona Cícera por fora, a área, a garagem aqui, né? Aqui a Arinha, ó, minha mãe deitada lá. Manda oi, mãe, pra dona Cícera. Mãe, oi pra dona Cícera. Aí a sala, ó, gigante. Ô, mãe! A sala. A cozinha. Aí a porta pra outro quarto, pra outra rua. Aqui o quartinho. Nós aí tem que pegar outra cama, né, pros meninos. Eles tão dormindo no chão. O quarto do meu pai e da minha mãe. E o banheiro, só faltou o piso, né? E pintar, quer ir e forrar. E a casa vai ficar linda, né?